Música Oliveira também, Zona Leste de muita treta, de São Paulo, treina muito aí, Muniena, né? Veio pra cá, pra São Paulo, pro Brasil, pra viver da louca, viver o sonho. E é o início do primeiro round. Vamos lá, salve, Ana. Talvez seja a sua internet, porque por aqui não sei se... Donatello já chamando a Bicuba, né? Vai pra aquele cabelo de Ibelo, que de Ibelo não tem nada. Vai, tamo aí. Não, Donatello não... Não é? Não, Donatello é um... Muito forte, hein, um atleta Damiel Donatello. Não, Donatello, eu tô com o tatuário, eu tô com a biada. Aqui, ó. Lá tá certo, o vermelho é Donatello. Essa é a colombiana. É verdade, é verdade. É o azul, o colombiano é o azul. É isso aí, Ivanildo, é importante, né, mano? Todos pensarem que o esporte é pra todos e a gente tem que estar sempre o mesmo. Muito confiante, aí. Donatello é um atleta muito forte, né? Muito forte, fisicamente em dia. Aqui nos treinamentos, os monstros no subsolo com o mestre Espírito, né, mano? O colombiano veio buscando mais a luta, né, Javan? É, o Daniel sentiu aquela mãozinha embaixo, hein? Ele começou a luta bem, o Daniel. Ele deferiu bons golpes no começo da luta, mas olha que bom contar golpes. É aquele sistema, né, Donatello? Começa a entrar uns golpes, né? Abala um pouco, né, o ímpeto, né, mano? Você começa a ficar preocupado, né? Se ficará tudo, você vai conseguir ser efetivo lá. Você vai conseguir fazer aquela revirar a boca. Final do primeiro round. Aí vamos aí para a análise do... Agora vamos começar pelo sácio-presidente. Qual que é essa análise aí desse primeiro round? Salve aí, meus dois espectadores. Eu acredito que esse round aí foi bem equilibrado, né? Até a metade do round aí o Donatello estava controlando a cena. Depois da metade final, o Munheira reagiu bem, né? Pela superação aí, pela recuperação da metade para o final, pode ser que os árbitros entendam é uma vitória para o Munheira nesse round. Vamos lá. Wilson de Javon. Gordos 100%, o Munheira começou a impor um ritmo muito forte, jogando o Javos com muita contundência, tentando combinar sequências de dois golpes de mão e um de perna, mandando uns chutes isolados com muita força. Eu acho que ou empate ou o colombiano estão um pouquinho mais na vantagem. É isso aí. Pelo menos no psicológico, tá? No psicológico, com certeza. É isso aí, é início do segundo round. Mas o Donatello nitidamente é um cara muito focado, malandro, dá pra ver. Tá bem conceitado, já tava escondendo o jogo de repente, né? Segurado pra o segundo e o terceiro round. Vamos ver. E aí! Vamos para o abdiculo, no novo. Munheira. Sim. Munheira veio pro Brasil, já tá sambando. É isso aí, mas não, mas não, mas não, mas não, mas não. É, o Munheira não quer sair daqui contra uma derrota mesmo, não. Ele tá indo pra cima, ele tá buscando a luta. Tá focado, né? Muito focado. O que tá aparentando é que o Donatello tá meio que acreditando naquele golpe derradeiro, né? Parece que ele tá estudando e esperando pra dar aquela muquetada, né? Faz muito sentido. Olha o abdiculo agora do Donatello na costela do Munheira. Opa! Entrou a mão do Donatello. É forte, velho. É forte pra caramba. Chegou o pique na quintalça agora, falou que a bandana... É, o Munheira sentiu, tá sentindo a mão do Donatello. Tá mal no queixo ali, ele tem o queixo duro, não é mais? Agora é hora de baixar o queixo, respirar e pensar no que vai fazer esse gol. Olha como ele vai estudando a luta do Donatello, esperando a melhor oportunidade. É, o Munheira... É, o Donatello mostrou, mostrou agora por que veio, né? Mostrava que tem umas armas no frente, né, Dono? Olha, entrou cruzando o Donatello, mais outro, sentiu o Munheira. O Munheira deu uma piscadinha ali, deu aquela apagadinha em pé e voltou, viu? Apareceu o Wi-Fi de quebrada, vai e volta! Final do segundo round! Galera, eu vou começar aí, eu vou começar com a análise aí do segundo round. Pra mim, o Donatello se mostrou melhor, mais forte, deferiu os melhores golpes. O colombiano tentou reagir no final, mas pra mim o Donatello levou esse round. Vamos aí para o Wilson de Jovan, o que achou? Com certeza, o Donatello levou esse round. Os chutes entraram limpos na costela, ele pegou de contra-golpe, pegando de encontro. Teve dois momentos que eu achei que ele ia conseguir um knockdown. Dois momentos que eu achei, mas, poxa, o colombiano é duro, duro. Sabe o que eu acho? Eu acho que é pouco. Depois da primeira luta que o Munheira perdeu, o Júnior Oliveira, mano, deve ter dado umas porradas até uma hora no Munheira. Porque ele tá duro demais. Vídeo, tá duro. Tá aguentando o pancá. Tá aleijado. Tô boa saravada todo dia. Vamos para o terceiro e último round. Olha, fica aí a confraternização entre os atletas, mas agora... Filho chora e mãe não vê. Não tem essa não. Bora! Dá uns golpes em linha, né? Uns cruzados. Donatello também, ó. Opa! O Donatello tá zumbi, velho. Ele tá batendo como se não houvesse amanhã. Parece que ele não sente um golpe sequer do adversário. Ele achou o caminho dele. Mas acho cedo pra cantar a vitória, viu? Também acho. Porque o primeiro round, não sei não, acho que... Tá entrando tudo! É, o ímpeto do colombiano deu uma caidinha. Ele tá andando, mas sem eficiência. Ele tá indo pra frente. Entrou muita bebida na costela, né, dog? Tirou o gás. Pega na fusta, ela flutuante. Tá muito lento, olha. O colombiano tá muito lento. Mulheira tá bem lento agora, ó. Ele não acertou um golpe, tá? Quase um minuto, sem acertar um golpe sequer. A inspiração já veio ofendante. Parecendo aquele dog que tá no centro, 40K ou sem água. Com a língua pra frente. É, o Donatello tá só tentando levar vantagem. Mas é perigoso esse jogo do Donatello, hein? Mulheira precisa trabalhar mais. Donatello vem pontuando, velho. Aí ele tinha que ir pro abafa. Não tem jeito. O colombiano tem que ir pro abafo. O colombiano tá cometendo um erro que eu cometia muito também, que é o quê? Ir de frente pro adversário sem fechar ele. O Donatello tava se aproveitando e só saindo de lado. E aí o colombiano fica andando pra frente sem rumo. E é o final do terceiro round. É, galera, pra mim ficou claro aí a vitória do Donatello, né? É muito difícil aí pro colombiano e tal. Lutou bem, né? É um ótimo atleta. Tem muito a aprender. Apenas a segunda luta, né? Mas o Donatello levou a vantagem. Foi mais malandro na luta, foi mais forte, mais agressivo. Conectou os melhores golpes. Parabéns aí aos dois atletas. O que você achou aí, Wilson de Javô? Eu achei que o Donatello, ele começou mais devagar, mais na boa, mais estudando. O colombiano agressivo, forte. Mas no segundo round já veio mostrando pra que que veio, né? Começou a colocar chutes bem colocados nas costelas. A mão muito precisa. Teve dois momentos que eu achei que ele ia abrir knockdown. Só que o colombiano realmente é muito duro. Eu acredito que a vitória do Donatello, tranquila. É evidente, eu não tenho o que falar. Eu concordo aí com meus doggy brothers. Dessa vez é o Brasil. Léo, eu estou transportando aqui no evento, cara. Eu não vou conseguir hoje. Você está no oficial inteiro, meu irmão. Eu espero esse bom lado com a atleta do Poder. E a teta do ganinho já está na tela. E a teta do ganinho já está na tela. Tchau.